Pega nóis, pega nóis, vou nem discutir porque nóis tem outro patamar Só tenho uma coisa a dizer, papo, deixa eu procurar uma concorrência Tira a roupa, sua louca, tira a roupa Tira a roupa, sua louca, tira a roupa Tira a roupa, sua louca, fica pelada e vem beijando a minha boca Vai, 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 tira a roupa sua louca Vai, 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 tira a roupa sua louca Vai, fica pelada e vem beijando a minha boca Mas quem comanda cachorrada é o pé nó da firma E se o assunto é putaria, é nós que financiar Hoje tu fode, fode bem, vem que hoje tem Fode, fode, fode bem, vem que hoje tem Sem ciúme, bobo, traiço, amiga também Hoje tu fode, fode bem, vem que hoje tem Sem ciúme, bobo, traiço, amiga também Hoje tu fode, 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 fode bem Tu fode, 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 fode Hoje tu fode, 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 fode bem Sem ciúme, bobo, traiço, amiga também Hoje tu fode, 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 fode bem Sem ciúme, bobo, traiço, amiga também Quem gosta de bocheche, é bochecheiro Quem gosta de bocheche, é bochecheiro Eu gosto de puta, eu boto dinheiro Eu gosto de puta, eu boto dinheiro Vivendo sem o clandestino, e zen é privado Organizando a tropa transa, chamar pro chanidia Da louca, tio, uísque, quer se envolver com os fãs Que se foda a quarentena, ela só quer foder pela Então arrasta, a xereca nos faz Então arrasta, a xereca nos faz Então arrasta, a xereca nos faz Pega nós, pega nós Nem discutir porque nós tá em outro patamar